Empina essa raba gostosa e aponta pras inimigas Empina essa bunda delícia e aponta pras inimigas Oh, tu tá com o bumbum grandão, tá fazendo academia Tá com o bumbum grandão, tá fazendo academia Todo dia é saúde e movimento 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 Tá praticando agachamento Tá praticando agachamento Tá praticando agachamento, tá praticando agachamento Agachamento Adelso um pagodão Virou o neguinho Tá praticando agachamento Gusta, serrote e divulgações O moral de Serrolandia Academia Saúde Malvivente Escuta o poeta E nessa raba delícia A porta brasileira